O ano era 1868 e algo chamou a atenção de vários médicos. No Tennessee, Estados Unidos, nascia uma garotinha super diferente e que entraria pra história. Hoje vamos falar de Josephine Mardle Corbin, uma menina que nasceu com uma das deformidades mais estranhas do mundo. Mas antes, apoie o canal, clicando no gostei e compartilhando o nosso material. Não esquece de se inscrever e acionar o sininho para não perder nada. Agora sim, vamos ao vídeo. A pequena garotinha nasceu com incríveis quatro pernas. Dois aparelhos reprodutores e dois aparelhos descretores completamente independentes. Diante de tamanha deformidade, os médicos identificaram a sua anomalia como sendo a síndrome de duplicação caudal. Isso se dá pela separação total dos óvulos fecundados, fazendo com que eles cresçam juntos, causando a duplicação dos membros e resultando em um bebê dípico. O que seria uma irmã gêmea evoluiu apenas da cintura pra baixo, sendo incorporado ao corpo da pequena Mardle. Ela foi abandonada pela família e foi acolhida sabiamente pelo famoso empresário Phineas Taylor, que era justamente famoso por ser o fundador do controverso Circo de Coney Island, onde aconteciam os grandes espetáculos com aberrações humanas. Ainda na adolescência, a garota ganhou fama e conquistou o público usando meias chamativas e sapatos nas suas quatro pernas. Mesmo com um salário alto pra época, ela se aposentou aos 19 anos, quando conheceu o médico Clinton Biknow. Mardle engravidou quatro vezes na época e acreditava-se que seus dois órgãos sexuais eram funcionais. Seus filhos nasceram, mas rumores surgiram. Será que eram dela? Deixando os boatos de lado, ela ainda teve uma longa carreira no circo, até a sua morte em 1928, aos 60 anos. Fica aqui a história de uma mulher forte que enfrentou as adversidades desde o nascimento. Conhecia essa história? Deixe nos comentários o nome de uma mulher que tem uma história tão incrível quanto a dela. E para mais histórias fantásticas e personalidades da história, apoie o canal, clicando no gostei e compartilhando nosso material. Não esquece de se inscrever e acionar o sininho para não perder nada. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.